Vamos lá, vamos abrir mais rapidinho agora os próximos kits. Mesmo dado. Ed Bauer? Oi, lindo. Oi, Ed Bauer. Daí, vai vir jogar aí o pré-release, Ed? Tem que vir, cara. Você só me engana, cara. Eu faço de tudo para você vir jogar e você não vem, cara. Doutro. Daí, Doutro. Não aparece mais na loja? Não íamos se mudar para Curitiba? Olha só, cara. Poxa, mandei bem nessa aqui. Cara. Que legal, cara. Muito massa. Olha esse aqui. Só minha câmera que hoje está brincando aqui de focar. Invasão de Kahnheim, pessoal. E depois vira um... Nossa! Pira da Árvore do Mundo, cara. Tipo a Árvore do Mundo da capirotagem. Ela entra com os dois pés depois, cara. Não parece, mas não. Na verdade, você descarta um card de terreno... Olha, legal, na verdade. Descarta de terreno da dois. Porra, muito legal, cara. Vou colocar aqui no chute. E depois veio mais um pé de limo e um... Parece que são as mesmas sempre, né? As cards que vêm, não. Aqui. Primeiro kit. Pessoal, se eu tirar o marcado, pessoal... Estou bem, hein? Estou... Ó! Adivinha quem é que está ali? Eu sei, hein? Sabe quem que é? Quem que é? Como sabe? Vamos ver quem sabe. Alguém sabe quem que é? Falem ali, pessoal. Quem é a... Nossa... Olha! Pensei que era a Chandra. Não, mas... Cara... O Cogra e o Yadaro... Parrudo, mano. Nossa... Que carta bonita. Vai pro Shield. Olha. Ó, mais uma aí. Uma... A Egar de Caldenheim. Cara, legal, né? Cada kit parece que vem uma alternativa. Achei legal que você pode tirar todas as alternativas agora no kit, né? No booster de draft. Antes tinha aquele esquema que só podia sair no collector, no set booster. Agora... Nossa! Tirei a invasão de Ravnica, cara. Que legal, cara. E depois vira um artefato com o Structor 55. Olha! Ih! Já tiramos mais uma aqui, pessoal. Duas, duas, duas. Garra Cruenta. Se a segunda está aqui... Cara, esse booster pode vir em três áreas, hein? Ih! Ah! Quase, cara. Quase acertamos a terceira área. Olha a planície, cara. Nossa, cara. É muito legal, cara. Tudo, tipo, nessa série está muito legal. Olha essa planície. Lindona, lindona. Símbolo ali também de... Vou colocar aqui. Vou tirar essa aqui para cá. Vou colocar meus terreninhos aqui, porque eu vou juntar os terrenos para me jogar um draft depois. Digeru e Razoretti. Mais uma cartinha. Flip aqui e... Ih, olha o Dax. Nossa! Essa aqui a gente não acertou do meio, mas acertou a última. Pô! Essa aqui merecia, hein? Vim três rara, hein? Aí, pessoal. Inga e... Ezica. Que bonita essa carta com... Cara, muito bonita essa carta, na verdade. Legal. Bem rara pra caramba, né? Nesses boosters. Isso aqui é só o draft. Ih, ih. Olha! Invadiram o multiverso. Bonita. Opa! Outro Atres, pessoal. Duas raras de volta no booster. Esse kit aqui está dando bastante rara, hein? Vamos lá. Ih! Olha lá. É Lash. Ih! Ah, pensei que era foia, pessoal. Já ia morrer do coração aqui. Acertamos a primeira. Acertamos a segunda e... Olha de volta, cara. Olha o Abraski, pessoal. E outra invasão de Nistrad. Duas míticas no booster. Cara, muito legal, velho. Muito a pena comprar esses boosters. Fala aí, pessoal. Kit do pré-release. Vai por mim, pessoal. Olha o hate já. Olha o hate. Tudo isso aqui já. Não precisa mais nada. Estamos ricos. Só quero acertar três raras. Ih, esse bus está gordinho, hein? Esse bus está gordinho. É agora, pessoal. Olha a arte... Bélica de Nahiri. Ah! Falhamos, falhamos, falhamos. Mas é aqui, ó. Segundo kit, pessoal. Pega essa. Olha a quantidade de rara e mítica, pessoal. Nossa, muito legal, pessoal. Muito legal essa série. Muito legal. Muita coisa. Muita coisa legal. Vamos para o próximo. Dalton, procurando emprego? Meu Deus, né, Dalton? Mas só porque está procurando emprego não vem visitar os amigos? É isso mesmo que você quer dizer? Vou ter que buscar na sua casa de cinta para você vir na Miruru. Olha! Quem veio é ele! O gigante de todos os sabores. Dolinho. Guaraná com gosto de outras frutas. E, ó, adicionaram um sabor nele. Um sabor firexiano ali, ó. Dolinho está um capiroto, mano. E mais um pé de limo. Só vem pé de limo, cara. Ah, sem graça, pé de limo. Todo mundo vai ter um pé de limo. Meu pé de laranja limo do esquilo. Opa! Opa! Já vou tirar aqui, ó. Deixa eu só guardar. Olha aqui, ó. No meio do fogo, pessoal. Caramba, mano. É o Renan... O Renan 17. Sei lá que número. Já está o Renan 6, Renan 7, Renan 8. Né? Fazendo um teammate com a Xana ali, ó. 2x1, mano. Quem quiser cair dentro. Ih, já... Nossa, mano. Olha ali do ladinho. Já consegue ver o spoiler? Uma máquina, meu... Cara, kit do pré-release, pessoal. Outro labrasque. Não pode ser verdade isso aqui, cara. Não pode ser verdade. Estou sendo... Roubei. Montaram. Montaram. O pessoal montou aqui esses kits. Só para vender mais kit, pessoal. Ó. Cara, aqui tem um labrasque por kit, cara. Não tem essa. Aqui nós... Nós chove o labrasque. Vamos lá. Olha! Crocha e cunoro. Que nome estranho, né? Cunoro, crocha. Mas estamos aí, ó. Foca, câmera. Nossa, a câmera está muito chata, velho. Ela não gosta de mim, cara? Desisto. Vou colocar aqui. Ó! Outra garra cruenta? Só uma máquina de abrir rara, pessoal. É isso mesmo? Duas em duas? Vamos lá. Deixa eu colocar para cá aqui, ó. Os terrenos. Olha isso aqui, mano. Seria tipo um... Cara, Pacific Rim no... No Dominária. É isso aí mesmo, cara? É... Seria isso, né? Essa série seria Pacific Rim no Dominária. Até agora não vi nenhum mecha, né? De... De... Kamigawa. É! Não tem rara. Não veio rara mesmo, pessoal? Não pode ser... Ah! Porque a rara daí é essa. Entendi. Olha lá. Olha a florestinha. E mais um aqui, ó. Invasão de... Gobacan. Onde que fica Gobacan, velho? Nem sempre fica Gobacan. Tá fora dos meus mapas. Eles pegaram um monte de... Plano obscuro para colocar nas batalhas. Ah, entendi. Inventaram. Jogaram... Olha mais um felixiano aqui, ó. Muito legal. Olha a duelista da legião. E... E... Nada. Nada, nada. Só a duelista da... Legião. Mesmo assim, tá bom, hein? Acertamos bastante, hein? Foram dois, quatro, seis. Vamos lá. Já tá aqui, ó. Ren and quebra-reinos. Cara. Cartão, hein? Cartão, hein? Cara. Ah! Foca! É, é o jeito. Vou colocar aqui minha reina. Abri primeiro para ali na outra. Ren and quebra-reinos. Muito bom, muito bom. E... Atrus. Só vem essas cards também, né? E não acertei a Rara de volta. Tô ficando... Chateado. Só vem... Tira as mesmas cards, cara. Último booster. É o booster que vai vir a... Elash. Não, isso que é lindo. Já não dá pra ver que não vem Elash, pessoal. Uma, duas... Cadê minha Rara? Ah, daí é o... Quando não vem Rara... Rara é uma batalha. Olha, invasão de Carso. Olha, vem uma carta... Qual que é? Sete? Nem lembro mais, cara. Deixa eu lembrar. Esse é de... Ai, não lembro. Ah, de... É de... Zendcar, né? Esse é de Zendcar, pessoal. Então, aqui, acabou o kit. 2, 4, 6, 8, 9... 9, 9, 6, booster, pessoal. Muito bom, hein? Próximo. Próximo. A Bely tá mostrando que ela abriu algo aqui, velho. Nos booster normal? É. Olha isso aqui, pessoal. Veio no booster normal. Um Quintórios, mestre do saber, pessoal. A gente tá abrindo vários boosts pra colocar no site. E veio o cara, veio no draft booster isso. Então, significa que qualquer carta dessas de arte dos outros planos, você pode tirar na versão foil no booster. Nossa, muito legal. Que doideira, hein? Se não, aqui pode vir um... Havagan foil no booster. Será que a gente vai tirar um Havagan, mano? Ou será que só tem algumas? Talvez só sejam algumas que venham também, né? Não sejam todas que venham nos boosters de draft. Tem essa aí também. Olha aqui que legal, mano. Gauta. Olha, agora veio um Gorogoro e Satoru. Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Gorogoro e Satoru. Duas primeiras, agora... Ah! Olha lá. Pô, já tomei um spoiler ali, pessoal. Uma Fênix. É ótimo, mano. Você tá vendo duas manas, cara. Duas manas, dois, dois, flying. E... E... Ó! Veio com a... Invocation, né? Veio um... Emote no Arte Invocation. Vou guardar também no Shield aqui. Porque ela é bonito. Olha essa plan... Ó! Falei das foias, pessoal. Olha essa aqui. Olha isso. Que lindeza, pessoal. Vou colocar aqui também essa foia aqui. Porque nós queremos. Vamos lá. Tô perguntando se vai vender os dadinhos aí. Dadinho nós podemos vender sim. Na verdade, a gente vende. Tá no balcão. Só descer lá. A gente não coloca no site. Vamos colocar no site dessa vez, pessoal. Ah, não. Ah, não. Pessoal. Esse é o... Será que esse é o God Booster? É isso. Vamos ver. Invasão da Lara. Ah! Errei aqui, cara. Podia ter vindo aqui. Por que veio uma glissa, foia? Eu senti que a foia estava lá atrás. Oh, erramos ali no meio, hein? Mas olha essa glissa. Cara, bonitona a glissa, hein? Ó. Olha a glissa. Ah! O Booster das três raras não quer vir, hein? Não quer vir, hein? Ele fica dando chance pra gente e não vem. Olha lá. Batalha de Teros. E... Nether. Um Daxos de Teros da Morte. Aí... Aqui, eu tomei um spoiler, pessoal. Olha lá. Olha lá. Vamos lá. Que carta que é aquela? Muito bom, cara. Muito legal esses Booster ali, ó. Quebra-Reinos. 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 E é um... Iorion! Olha, bonitão, Iorion. Esse aqui é de... Icória. Né? Olha aí, pessoal. Iorion legal, hein? De Icória. Então, já tem, ó. Várias... Double Hair nos Booster, pessoal. Aí! Ah, não. Aqui é o Tolkien, né? Ui. Achei que era. Achei, achei. Caçadora de Emoções. Que legal, né? Essa daqui é a Voldarém... Tá ligado? Que rouba banco e depois passa as férias pegando ondas. Tá ligado? Caçadora de Emoções. Só quem é velho entendeu essa referência aí, né? Porra, mano. Filme do Kino Reeves, cara. Ui. Achei que era um Hagaban. Ai, meu Deus. Olha aí, ó. Pode vir. Falei, ó. As árvores alternativas podem vir. Não foia, pode vir. Não foia, ó. Último Booster. Booster do Hagaban. Vem, Hagaban, seu lindo. Hagaban. Ih, já não vem, ó. Se não tem nada, não vem. Ó. Raptor Rampante. Ih. Olha. Arix Metz. Outra carta de Teros. Os deuses, sim. Bonitão, 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 bonitão. E esse aqui é o penúltimo kit. Vamos abrir mais um aqui rapidinho. Tá legal, brookit. Tô gostando, cara. Porque, cara, esses boosters que vêm duas raras é muito legal, né, cara. Você fica, tipo, tendo uma terceira chance. Ou você olha o cantinho, já vem uma carta com uma corzinha diferente ali. E você já, meu Deus, tô rico. Vou abrir duas raras. Stonks, né. Cara, esse booster é de papel, tá? Só falar pra vocês. Achei legal. Ser de papel do que de plástico. Porque eu sou meio desgléssico nos dedos e já entortei várias cartas do pré-release tentando abrir o pacotinho de uma carta só transparente, tá? Veio aqui, ó. Arte bélica de Nahiri. E um... Catilda. Catilda e Lyre. É, Catilda e o mentiroso. Esse aí, não, né? Vamos lá. Primeiro booster. A gente quer um ragavan, cara. Um ragavanzinho ia ser, tipo, nossa, pilotístico. Vamos lá. Ah! Um... Kogla e Idaro. E, ó, um... Ai, essa. Achei que ia vir três raras. Mas não veio. E um Latiel. Um... O Gauta de volta. O Gauta tem uma casa em cima dele. É muito engraçado, velho. Tá ligado? Parece... Júri. Mestra. E nada. Tá meio fraco, hein? Tá meio fraco esse daqui, hein? Tá meio fraco. Vamos ver. Ah! Um... Pessoal. Tem alguns layouts nessa parada aqui. Essa vai ser o booster de três, né? Vamos... Vamos lá, pessoal. Três. Uma mítica. Olha! Porra, legal, hein? Zinoneidina. Bonito. Uma mítica. Ah! Ah! Erramos tudo! Ah! Que droga! Porra! Pensei que tava grande esse booster. Ó, vem esse Tolkien aqui. Acho que parece que a gente vê uma carta extra. Um layout novo. Olha! Eliode! O Deus! E... Nada! Só o Eliode. Esse Eliode, ele faz a habilidade com azul, cara. Agora, transforma. Ele viu o Eliode, o... Eclipse Distorcido. O que que é um... Um Eclipse Distorcido? Ó, tem uma foia aqui, pessoal. Uma foia, hein? Podia vir três raras nesse, hein? Uma rara. Duas raras. Aqui! Falei, cara. Senti... Que os deuses do médico iam dar três raras pra gente. Primeiro booster com três raras. Falei, pessoal. Que dava pra abrir três raras. O Atrio. E olha que carta bonita essa, cara. Tô gostando muito desse foia, cara. Porque... Ele é... Tá bem brilhante, cara. Não tá opaco. Tá bem brilhante, cara. Porra, legal, cara. Três raras no booster. Falei que abri três rarinhas no booster. Prescentinho, hein, pessoal. Aqui, ó. Olha o layout. Abri o primeiro layout. Ah, errei tudo já aqui, né? Não tem mais nada. Vamos abrir o último booster aqui. Olha, glissa e um... E um... Uma batalha. Dois, quatro, seis, oito, dez, pessoal. Dez no kit. Isso, dois, quatro... Não, dois, quatro, seis, oito, nove. É, geralmente você vai vir com nove no kit, pessoal. Nove é o número da sorte. Então, você abre seis bolsas e tira nove. Tá muito bom. Tá muito bom o nove. E agora a gente vai pra emoção total.